Fala aí galera, tudo bem com vocês? É o Nari, dessa vez estamos recomeçando mais um vídeo, é o seguinte rapaziada, estamos aqui numa corrida que vai ser basicamente uma coisa de habilidades, vai ser um skill test, então arregaça naquele likezão, tô com toda a rapaziada aqui, vai de ré, boa, deu bom, tô torto mas foi galera, era pra pegar a rampa ali, só cabia um carro naquela rampa, no máximo dois ali, ou três se espremerse, bora, skillzinho brabo, são 39 checkpoints, eita o capote da rapaziada velho, nossa, já cheguei desviando, não sou besta nem nada, vambora, ó, 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 eita lasqueira, Eita, ó, ó, cuidado, sai daí é Bangtan, Bangtan é o rei do lá ele mano, ah não véi, ah não véi, botaram pra voar aqui, volta tudo, aí foi trollagem do criador hein, eu tô em último galera, é suave, é skill test, o esquema aqui é só, eu morri aqui, o esquema aqui é só a gente chegar na parte que tá todo mundo travado, e passar de primeira, e aí dá bom, Só não pode ficar travado na bagunça, se ficar travado na bagunça, já sabe como é que é né, nossa senhora, esse aqui era um momento crucial, dava pra ter passado, uma pessoa passou, calma, 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 agora com esse bando de gente no meio que vai ser difícil, mas eu vou ficar aqui parado tentando ir, é, só que eu acho que restaura sozinho, não, nem sozinho, é, vai dar ruim isso aqui, Ih, 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 moleque passei na mavuca toda ali véi, tô nem aí, toca ali pau, vambora, sai fora meu irmão, que loucura, pô, quero um jet ski fazer isso aqui na vida real mano, andar no Rio Tietê, tá ligado, galera, mó corregozinho e a gente andando com jet ski, olha que bizarro, isso aqui é GTA mano, Que isso meu irmão, nossa, o jet ski parece que ele ainda tá empinando, calma, calma que a gente vai pegar o carrinho agora, mano, rapaziada meteu o pé, virou, os cinco na frente ele meteram o pé, vambora, agora a gente tá na terra, taca ali pau, Esse aqui é um, eu esqueci o nome desse carro aqui, acho que é um carro novo e a gente fez até uma corrida com ele esses dias, que eu gostei, é um carro bacana pra skill test, eita lasqueira, vamos voltar aqui pro jet galera, calma, ai vou voar na árvore, desce aí, desce aí, desce aí, quero resetar não, beleza, vambora, já embiquei o negócio ali, partiu, Nossa, vamos pular essa ponte, hein, vambora, eita, eu tô na área da zona militar aqui, olha, que louco, virou, 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 vai dar ruim aí mano, acelera aí, na grama mesmo, beleza, o pessoal aqui na frente eles tão metendo marcha, tão indo embora galera, calma aí que eu tô chegando, tô um pouquinho pra trás, mas eu tô chegando, eu vou chegar chegando, fica vendo, Nossa, olha o subidão que tem ali na frente, ó, já tem um que ficou, teve um que ficou pra trás ali, não sei como, mas ele errou, calma aí, subi aqui agora, beleza, vambora, galerinha já tá errando, Ih, não alcançou não, hein, ó, tá todo mundo travado aqui, o esquema agora é a gente acelerar no talos aqui galera, juntar todo mundo aqui, vai dar ruim, é meu brother, dá licença que eu cheguei chegando, calma, calma, Eu fiquei emocionado, por quê? Eu tenho uma boa justificativa, que a gente tem que ir rápido ali também, e eu tava tentando prestar atenção lá na frente, e não prestei atenção dirigindo o carro, aí deu ruim, beleza, Talvez não precisa de tanta velocidade assim, me afobei de burrice, bora, é, foi isso mesmo galera, foi isso mesmo, haha, ah, bangitana, tá lá na frente, né safada, calma aí, tô chegando, Eita, freia, 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 calma, ah, ave maria, isso aqui é melhor resetar galera, porque esse barco não vira, ele é horrível, ele vira, só que demora uma eternidade, vambora, olha isso aqui como ele é lento, tá maluco, a gente vai meter esse subidão aqui, Que isso cara, com esse barco, nossa, vambora, 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 ó, encaixou, ainda bem que o criador meteu aqui uma pichinha aqui, planejadinha no esquema, porque esse daqui não ia subir nunca aqui, e o nitro né, graças a essa estrutura que o criador fez e os nitros, senão ia dar ruim, calma, com certeza vai ter clip aqui que eu tô ligado, É, eu sabia, hoje em dia, sempre que eu vejo uma estrutura assim, ó, quase certeza que na ponta vai ter um flip, calma, beleza, nossa, vim muito rápido, traciona, bora fiote, acelera tudo, bichinho aqui tava ruim de tracionar galera, e eu ainda tô deixando ele fraco, Vai, 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 boa, filho da mãe, passou, vambora, nossa, errei ali, sei lá, umas sete vezes, sei lá, não contei, vambora galera, a corridinha continua, 10 minutinhos de corrida já, e a corrida tá como? Frenética, mano, agora a gente tá com, com o picape aqui com os barril do Chaves, eita lasqueira, Olha como a gente vai descer isso aqui, ó, só abandonando o rabinho aqui, ó, haha, esse aqui é o carro que tem o rabinho de cachorro galera, vambora, e deu certinho, né, os dois barris aqui, na lateral dele, nas laterais, vambora, 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 ninguém viu a gente, taca ali pau, tentar abrir uma vantagemzinha, checkpoint 30 de 39, nossa, ó o subidão que a gente vai ter que encarar, que beleza, bora, bora rapaziada, Aí eu vou falar, caraca, o jetski, ele funciona na neve? Mas não, tem nitro, calma, tem que equilibrar, tentar ficar no meio, ó, tá indo, tá indo muito pro lado, filho da mãe, nossa, boa, boa, Nossa, uh, 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 de primeira, haha, você é louco, só trocar cueca e partiu, vambora, haha, que cagada rapaziada, pensei que eu ia voar pra fora, ou, sei lá, o jetski cai de mau jeito e o personagem voar longe, mas deu certo, vambora, Que a galera tá lá atrás ainda no, no flipzinho lá, no espiralzinho, até tem mais uma subida, tô preocupado com essa aqui, essa aqui eu vi que tem umas hélices, vai, 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 não, 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 que filha da mãe, hélices filha da mãe, mas agora na segunda tentativa, vai, Eita, cadê, cadê a pista, pra cá, vambora, beleza, tá livre, show, falei, segunda vai, calma aí que, eu lembro que essa nave aqui, ela é meio bugada, ela tem, eita lasqueira, tração traseira o bichinho e ficou no ar, beleza, beleza, Resetei aqui, ó, o esquema é a gente entrar dentro da navinha, da nave mãe aqui, eu não tô enxergando mais nada, vai pra primeira pessoa, vamos pra primeira, aqui, ó, atravessar pra cá, opa, tá enroscando, tá enroscando alguma coisa, isso aqui é muito bugado, rapaziada, Olha aí, olha aí, ah, troca, desce com mais coragem, menino, aê, ó, vixe Maria, tem mais uma aqui, ah, não, essa aqui a gente vai por cima, eu acabei de ser tapeado, calma, Era fazer isso aqui, mesmo esquema do anterior Me emocionei à toa Ah, que besteira, hein, galera Que besteira Vambora, eita Agora é o subidão do Brasil Verde e amarelo, vambora Taca ali pá, vamos subir tudo isso aqui a milhão Ufa, finalmente chegamos, hein Nossa Subidinha que foi demorada Beleza Se subir uma hora tem que descer, né Vamos nessa A gente tá aqui com outro tipo de barco Parece um barco da polícia Exatamente Inclusive vou recomendar uma série pra vocês Que se chama, acho que, The Rookie Acho que tem no Paramount Plus Quem quiser assistir Eu recomendo, galera, muito boa Eu e a Sarah, a gente tá Literalmente ruchando a série Muito, muito boa mesmo Vambora Ali na frente é a parte da thumb que eu vi no serviço Eita Eita, galera Vambora Vambora Eita Mano É um túnel Com subidão Com escorregador reverso Nossa, que brisa É isso Mano, a gente foi pro céu Literalmente com um barco Parece aquela cena do One Piece Essa aqui pra quem assistiu One Piece, o anime já Que eles sobem pro céu Uma ilha no céu E eles sobem com um navio Muito louco Tá aí outra recomendação Vocês nunca assistiram E como vocês tão vendo aí Tá todo mundo travado Lá na parte lá do Flipzinho ali Que tem que fazer Até eu fiquei travado ali Eu errei mais ou menos umas sete vezes nessa parte Até acertar Mas quando eu acertei Fui embora A gente não pode desperdiçar as oportunidades, né galera Enfim Vou finalizar esse vídeo por aqui Tamo junto A gente se vê no próximo É nóis galera Fui